Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como come a comidinha Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha como come a comidinha O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 sim Eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Sim, 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 sim Eu pego ela sim O boi do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo E aí Também E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Oi, 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 oi do corpo roxo, pega essa criança que não quer comer o almoço, oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta. Oi, 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 oi do corpo roxo, pega essa criança que não quer comer o almoço, oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta. Sim, 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 eu pego ela sim, se não comer comida, vou levar ela pra mim. Oi, 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 oi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta. Oi, 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 oi do corpo roxo, pega essa criança que não quer comer o almoço. Boi, 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 boi do Piauí, pega essa menina que ela não quer ir dormir. Não, 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 não pega ela não, ela é bonitinha, ela chora, coitadinha. Boi, 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 boi do Piauí, pega essa criança que ela não quer ir dormir. Não, 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 não pega ela não, ela é bonitinha, ela chora, coitadinha. Boi, 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 boi do Piauí, pega essa menina que ela não quer ir dormir. Não, 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 não pega ela não, ela é bonitinha, ela chora, coitadinha. Boi, 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 boi do Piauí, pega essa menina que ela não quer ir dormir. Não, 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 não pega ela não, ela é bonitinha, ela chora, coitadinha. O boi da cara preta já chegou aqui no rancho. Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. Boi, 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 boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta. Sim, 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 eu pego ela sim, se não comer a comida vou pegar ela pra mim. Sim, 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 eu pego ela sim. Ha, 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 ha. O boi da cara preta já chegou aqui no rancho. Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. O bui do corpo roxo já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Ha 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 Bui da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Bui da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Bui da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Ha 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 Bum da meu boi Bum da meu boi Bum da meu boi Bum da meu boi O boi garantido já chegou aqui no rancho Traz a galerinha e vem se divertir O boi caprichoso já chegou aqui no rancho Traz a galerinha e vem se divertir O boi garantido já chegou aqui no rancho Traz a galerinha e vem se divertir Bum da meu boi 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 Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, não, não Não, não, não Ela é bonitinha Ela come a comidinha Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha Ela come a comidinha Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha Ela come a comidinha Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha Ela come a comidinha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, boi, boi Boi, boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha como chora coitadinha Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha Ela come a comidinha Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha Ela come a comidinha Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha como come a comidinha Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, não, não Não pega ela não Ela é bonitinha como come a comidinha Hahahaha O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida Se não comer a comida Vou levar ela pra mim Hahahaha Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida Vou levar ela pra mim Sim, sim, sim Eu pego ela sim Hahahaha O boi do corpo roxo Já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Eu pego ela sim Eu pego ela sim Boi, 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 boi do corpo puxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, boi, boi do corpo puxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca